Hoje, assistentes sociais do estante de todo o Brasil estão reunidos e mobilizados pelo Dia Nacional de Luta pelas 30 Horas. Aqui no estado de Pernambuco, o CRESP, também com as profissionais, as assistentes sociais da Universidade Federal de Pernambuco, mobilizou um ato político e culminou com várias reflexões em defesa da nossa lei e outras pautas políticas que o conjunto CFS-CREM. E terminamos agora com a entrega do documento que exigimos a aplicabilidade da lei das 30 Horas na Universidade Federal de Pernambuco ao reitor Amaro Luz.